Vamos agora então para a orelha, vamos lá começar a fazer então essa orelha aí, vamos lá A orelha já tá na verdade quase pronta né, a gente vai ter só que acertar alguns detalhes Principalmente enfiar aquela parte da hélix pra dentro né, e dar uma acertadinha melhor aqui aonde foi essa fusão Então vamos lá, vamos pegar aquela imagem aonde tem a orelha mais bem visível aqui ó Que é essa daqui, certo? Então vamos lá, vamos olhar aqui a orelha Eu vou ter que dar um super zoom aqui ó, né, e depois eu vou ter que girar Então eu vou segurar ctrl shift, dar um clique, segura e arrasta aqui E quando eu faço isso, olha lá, eu consigo, né, ó lá ó, ctrl shift e depois aperto o alt, ele tira Ó lá ó, pronto, agora eu consigo ver só a orelha né, pra eu focar em fazer os detalhes da orelha E aí depois, quando eu for acertar a orelha no todo, eu volto com ela aí e a gente faz a parte do maxilar, certo? Então vamos lá, vamos começar isso daqui bem simples então Vamos começar fazendo o que? Fazendo aqui essa voltinha da hélix né, então olha lá, faço a voltinha da hélix aqui E logo de cara, na hora que eu faço a voltinha da hélix, dou aquela afundadinha aqui melhor no geral Eu vejo que essa parte aqui do trago ó, ela já é bem junta da hélix Então tá aqui ó, bem junta aqui ó, certo? Diminuir, aqui Legal, e essa parte aqui, ela é mais larga né, então olha lá, um pouquinho mais larga Depois, aqui embaixo ó, a gente tem essa entrada aqui E ela é maior Ela é mais gordinha né, bom, pra eu poder deixar ela mais gordinha e junta Eu vou selecionar um lado aqui e vou puxar esse outro aqui ó Com o move, certo? Olha lá E depois disso eu vou usar o inflate Tá aqui ó, opa, eu fui muito ali Volto um pouquinho Aqui ó Legal Só que ela tá num ângulo, aqui tá no outro né Vamos acertar aqui melhorzinho essa câmera? Vamos lá Eu vou acertar a câmera e vou travar Assim eu consigo acertar melhor ó Então é mais ou menos aqui Esse daqui é o ângulo Boa Agora eu vou travar essa câmera E dar um zoom aqui melhor Bom, na intenção de acertar melhor essa geometria né Eu poderia fazer como eu sempre faço Ninguém olha a orelha Faz uma anatômica que tá beleza Mas nesse caso aqui a orelha dele é muito marcante É muito marcante Então não vou fazer qualquer tipo de orelha não Vou tentar fazer bem certinho essa orelha Já fiz muita orelha de vai de qualquer jeito Faz anatomicamente Segue ali os padrõezinhos E depois dá só um tapinha Vamos lá Legal Então eu vou afundar toda essa parte aqui Vamos afundar toda a hélix Olha lá ó Dando bem uma afundada aqui Eu vou voltar um pouco o nível Fica mais fácil de eu fazer grandes Grandes movimentos Olha lá Grandes movimentos E vamos acertar A geometria né Bom, então vamos lá Vamos acertar a geometria Aqui eu tenho um ângulo Vamos fazer reto aqui ó Então aqui eu tenho um ângulo Certo? Um ângulozinho Aqui Que dá mais ou menos uns 45 graus Depois aqui ó Eu tenho um ângulo Que é quase 90 Talvez 85 Então eu vou pegar esse cara aqui ó E deixar ele Lá nesse ângulo de 85 Até mais ou menos onde tá Aqui ó O meio do trago aqui Então ele é um pouco mais pra baixo E boa Depois É... Não sei se isso daqui é uma sombra lá Isso daqui não é anatomicamente É... É... Parecido com nada Já que O antitrago tá aqui Mas ainda assim Eu vou fazer uma pontinha Um pouco mais forte aqui E depois uma outra ponta Pra cá Certo? Olha lá Qual é o ângulo que desce aqui ó Então se aqui é 90 Né? Então na verdade aqui tá reto Né? Então é negativo uns 15 graus É mais fácil olhar a reta aqui E depois uns 15 graus Então olha a reta aqui Então ele é mais assim E depois ele sobe Tá aqui ó Reto Um pouquinho mais pra cima Esse daqui é um pouquinho mais angulado Aqui Esse daqui tá certo E depois Vamos lá Vamos acertar aqui ó Essa parte Acertar um pouco mais pra cima Olha lá Porque a distância daqui É quase a mesma distância daqui ó Então se eu tenho essa distância Pra cima eu tenho a outra Aqui ó Essa distância é a mesma que essa Né? Essa distância é a mesma que essa E depois agora eu vou começar a acertar Então já acertei aqui Vamos fazer essa geometria aqui ó Eu tenho esse ângulo aqui ó Que deve ser Uns 25 graus aí Depois aqui ó Olhando reto aqui ó De novo Mais uns 20 graus E ele vai bastante aqui agora Né? A parte de dentro fica reta Mas a parte de fora Ela 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 arredonda Então eu vou fazer aqui ó A parte de fora arredondar Ó Com o inflate Tá vendo? E a parte de dentro Deixar mais reta Depois se eu olhar reto aqui ó Tem um ângulo de novo De mais ou menos uns 15 graus Pra trás Eu tô contando de 0 a 90 né? Por mais que se eu sei que aqui é a bola de 0 Eu vou vir aqui 90 180 200 e pouco Não Eu vou contar de 0 a 90 que é mais fácil né? Negativo e positivo Muito bem Aqui ele vai dar essa voltinha Aqui Ele já vai vir Aqui ele depois vai fazer um outro grau a partir daqui Então vamos lá Mais um pouquinho aqui ó A partir daqui E depois arredonda Se eu estou sendo um pouco mais explicente com a orelha mesmo Podia Fazer um pouquinho mais Sério aqui E agora eu vou apertar shift Ó lá Bom Aqui ele fica um pouquinho mais grosso Aqui eu vou afundando Até chegar mais ou menos aqui embaixo Onde ele ganha um volume aqui e perde aqui Então ele perde um volume aqui ó Porque essa área vai estar alta Aqui ele vai estar alto também Então ele vai perder aqui e ganhar aqui ó Certo? Então E depois Ele vai ter esse lóbulo aqui Legal Bom Acertando aí mais ou menos essa geometria Eu vou voltar agora Vou pegar só as escadas aqui E vou desligar Vou voltar a ver a minha câmera normal Para eu poder mexer em outros ângulos Porque ficou toda uma bagunça aqui Por enquanto eu estou só tentando deixar essa linha aqui mais certinha Sem perder Sem perder os ângulos que a gente fez naquela câmera Porque devem estar mais certinhos Mas eu não vou deixar nada muito amassado né Ó lá Nada muito amassado Tem um amigo meu que usou a mesma orelha por 10 anos Aí ele falou assim Não, tá na hora de modelar uma orelha diferente né Ele modelou uma orelha com a de loop tão bonitinha Ficou lá certinho Aí ele precisava colocar Ele pega aquela orelha Encaixa e depois Vai embora Caramba 10 anos Ele tinha modelado a orelha Em 2009 2008 E aí Há uns anos atrás Ele falou Porra meu Estou usando a mesma orelha Faz uns 10 anos Sacanagem Ninguém olha pra orelha Ninguém olha pra orelha Vamos lá E aí será que eu dou o nome dele né Aqui não vou dar não O cara tá na gringa já Super bom Mas não é só ele não Na roda Todo mundo comentou Começou a comentar É Não, não Eu também tenho uma orelha lá E já Coloco Bom Eu tô afundando aqui E depois eu vou pegar O nosso Amigo Pinch Olha lá Pra fazer um Um bilisquinho Só nessa parte aqui Olha lá Bilisquinho 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 E depois eu afundo aqui Vou agora voltar A geometria Olha lá Já cheguei ali Naquele resultado Né Aí Muito bem Mas ele tem aqui Essa questão Dessa parte Ser um pouco mais grossa Então eu vou Puxar aqui Opa E vamos dar um bilisquinho Mais aqui Agora né Agora o cara tá com Bastante polígono Bilisquinho Pinch Aí eu vou afundar Até aqui Mas depois Ele para de afundar Passei o shift Tá ótimo Muito bem Vamos então agora Olhar Essa parte aqui O Y Eu prefiro chamar Essa área de Y Anti-hélix O importante é você Lembrar um nome Que te faça Reconhecer A coisa Pra você colocar ela Dentro do seu alfabeto Aí Mental Mas pra mim É muito mais fácil Chamar de Y É mais funcional Mais rápido Legal Agora aqui É um pouco mais fundo Né E vai afundando Tudo aqui Boa Agora o que eu vou fazer É o seguinte Com o inflate Eu vou inflando Algumas áreas Na procura do que? Tá vendo aqui Tudo amassadinho Amassou Amassou Dá pra ver aí Que tem Toda essa É Isso é amassado mesmo Né Porque eu passei Várias vezes Então as vezes Só o shift Não funciona Então o que eu tenho que fazer Eu tenho que vir aqui E dar uma infladinha Pequenininha Onde tem sombra Né Aqui tem sombra Aí eu dou uma infladinha Pequenininha Pronto Tirei a sombra Ficou reto Né Aqui Dou uma infladinha Olha lá Tirou Ficou reto Né Então a ideia agora É só tirar esses amassados Tem muitos amassados aqui Sendo que essa área aqui Ela precisa ficar Mais demonstrada Toda essa área aqui Mais demonstrada Até aqui Né Então ela é realmente Mais demonstrada Mas olha só Aqui de novo Ficou uma sombrinha Bem aqui Então eu dou um inflate Nessa parte E depois passo um shift Ó Certo? Aqui ó Dou um inflate E depois passo o shift Eu dou um inflate invertido Na área de luz Dou um inflate invertido Ó lá Aqui eu tô dando inflate invertido O que que é um inflate invertido? É um sugate? É Infla e depois Suga Adoro passar vergonha Nos meus vídeos Vamos lá Boa Temos uma orelha De respeito aí Pro nosso querido Pai da aviação Envolto em polêmicas Internacionais Será que ele inventou Mesmo o avião? Será que ele não inventou? Né? Já viram os documentários Sobre ele? É bem bacana Eu vou só Dar um inflate Ao contrário aqui Ele tem uma sombra Proveniente da luz ali E não necessariamente Aqui ó Uma sombra E essa área aqui Tá me parecendo Que ela é mais escura Porque ela é mais escura Porque tá meio craquelado Ó, né? Não é tão uniforme Quanto as sombrinhas Mas não sei Bom Ela está É uma orelha Que está Anatomicamente Correta Ela segue Bem aí A orelha Do Santos Dumont Então Então pra gente Isso daqui Já deu Certo? Já deu O que eu preciso fazer agora Né? É De alguma forma Rotacionar Ou acertar Essa orelha Né? Porque Olha lá Bom Vamos olhar de frente Aqui a orelha Ó, tá certinho De frente Vamos olhar com a nossa foto Né? A foto de frente Que é a mais importante Já ia esquecer De dar uma olhada Aqui na foto de frente Olha lá Na foto de frente Subiu nesse ângulo Aqui Subiu Desceu pra cá Desceu um E depois virou Então na verdade Só tá faltando Este ângulo Aqui ó Acertar esse ângulo Algumas coisas O ad loop Não pegou muito bem Aqui Eu fiz um ad loop Rápido né? Eu podia ter feito um ad loop Um pouco mais bonito É verdade Na hora de fazer Essa orelha Na hora de fazer O geral Na verdade Eu podia dar um ad loop Um pouco mais Podia dar um Um espaço maior Mas Não queria encher De coisa técnica Uma parada Que é pra ser Um vídeo mais artístico Da técnica artística Não da técnica De ZBrush Então vamos lá Tá aí E o que a gente vai fazer agora? Bom Vamos comparar com a lateral O que a gente tem aqui De lateral Vamos achar aí Algumas coisas No nariz Algumas coisas Que a gente não fez ainda Por enquanto Tá tudo certinho Eu só preciso Deitar essa orelha Aqui ó E essa parte aqui Na lateral Parece que ela é um pouco Mais pra trás Então eu vou pegar aqui Vou puxar ela Um pouquinho mais Aqui pra trás E fazer esse Vamos acertar Por aqui Olha lá E essa daqui É mais fino Nessa hora aqui Muito bem Aqui é mais pra baixo Olha lá Tenho esse espaço aqui Que é um círculo Esse daqui é menor Então o círculo é menor Depois esse trago aqui Ele tem essa volta Pelo menos nessa orelha É um pouco mais Pra cima E a hélix Meio que some Aqui ó Certo? E aí a gente já pode acertar Alguma coisa aqui Do maxilar mesmo Da parte de trás Da orelha Bom Deixa eu acertar O ângulo primeiro Geral ó Então eu tenho aqui ó Se aqui é reto Né? A partir desse ponto aqui ó Onde você tem o final Do trago aqui Se aqui é reto Então ele vai Toda essa área aqui ó Que é essa área aqui ó Ela vai tá angulada Então Deixa eu selecionar tudo aqui Bom Se bem que eu não preciso selecionar tudo Vamos ver se eu consigo Num toque só Dar uma angulada Aí Esse aqui é reto Aqui vai ficar o ângulo E boa Aqui já não aparece tanto né Essa volta aqui Então eu vou Inflar aqui só Essa parte de baixo E forçar só um pouquinho aqui ó Muito bem Epa! Tá gravando o arquivo E vai demorar agora um pouquinho hein Pegar um gelinho A partir de agora Salvar esses andus aí Demora um pouco E como esses vídeos estão sem edição Não tô fazendo nenhuma edição Nessa modelagem Pra vocês verem mesmo O que eu tô fazendo Então vai esperar aí um pouquinho Vamos morder um gelo A vida vai passando Então vamos só dar uma olhada aqui por enquanto Enquanto ele tá gravando aqui ó É que toda essa parte aqui Se a luz veio mais de cima né Porque a luz veio de cima Ela é um pouco mais escura Que a gente já tinha definido isso antes Ele ainda tá demonstrando aqui Um pouco mais escuro né Só que Conforme a gente foi trabalhando Ele foi perdendo Né Esse volume Então a gente pode voltar com ele aqui agora O que eu vou fazer então Eu vou afundar esse cara aqui Eu vou trabalhar afundando o pescoço Não levantando ele Porque a gente já acertou a silhueta dele Eu não quero perder né Eu tô trabalhando sempre Como nossos volumes A gente viu que toda essa parte de anatomia Que a gente tá fazendo até agora A gente não Não ultrapassou o volume Que a gente já tinha conseguido Lá naquele primeiro né Aquela primeira passagem Que a gente fez Que nos vídeos estão aí Acertando o volume Né A gente acertou mesmo O volume de tudo certinho Então Onde estão os máximos Onde estão os mínimos Então é importante Manter isso E a gente acertou bem aqui Esse volume Né Do rosto Eu até posso alterar um pouquinho Colocar um pouco pra cima É o que eu vou colocar agora Mas eu prefiro Abaixar o pescoço Do que ficar levantando muito Esse cara aqui E perder a silhueta Que a gente já tinha organizado Né Então vamos lá Agora eu vou deixar ele bem grande Aqui ó Pra poder fazer Desde aqui de cima Esse espaço aqui E o que a gente tem aqui ó Né É uma demonstração Do masseter De novo Essa imagem aí Ele tá velho É Se eu de repente Fizer um corte aqui ó Que é o corte que vai Demonstrar de onde está o masseter E puxar E puxar Talvez a versão Que a gente tá fazendo Que é Mais jovem Não fique Tão bonito Na verdade Posso aparecer até Que é um calo Mas De boa Vamos fazer Né Eu vou também Aproveitar Pra aumentar Esse queixo Já que a gente tá Olhando de lado E viu que o queixo dele É Mais arredondadinho Né Porque na hora Que eu fui fazer Aquelas Aqueles detalhes Aqui da frente Eu acabei perdendo Um pouco Esse volume Então vamos colocar O volume de volta Então com medo De passar um chifritão Aqui É perder Todos esses detalhes Que a gente tinha feito Já planejado Ixi A terceira passagem É um push Estica Solta Enrola Tão grande Que aí a gente vai usar Até uma outra técnica De modelagem Que eu vou começar A usar layers Pra não perder O que eu tenho E fazer um Antes e depois Né Eu prefiro fazer um Antes e depois Com layers Então tá lá Fizemos aí A orelha Deixamos ela No localzinho Certo Bonitinho Não temos mais detalhes Pra olhar Perto da orelha Se não Aqui Talvez Vamos lá Fazer uma passagem Esse maxilar Aqui Vamos olhar Ele chega um pouquinho Depois da orelha Mas ele tem aqui Uma volta Na frente Algo mais assim Eu só não quero Fazer aqui um voluminho Pra ele fazer uma rampinha Pra não ficar muito zoado Legal Aqui ele Diminui Que é bem aqui Mesmo Boa Vamos ver Vamos ver se tem mais Alguma coisa Que eu possa Pegar dele Então Como sempre Vamos validar aí Vamos deixar É A luz Mais condizente E fazer um teste Vamos lá Antes de acabar O vídeo Control Menos Pra diminuir Control T Pra eu não Mexer mais Nessa imagem E depois Eu vou acertar Os olhos Então ele está Um pouquinho Pro lado Com o rosto Um pouquinho Pra cima As orelhas Não vão bater Tanto E eu não Espero que Bata mesmo A gente Teve Muitas Referências Divergentes Da orelha Vamos olhar A boca A boca Está batendo Direitinho A boca Está batendo Direitinho O nariz Está batendo Direitinho Só que o nariz Está batendo Tanto Porque Ele dá Sempre essa Entortadinha Na cabeça Né Aí Agora Ficou mais Certinho Ficou bem Mais certinho Agora Na verdade Opa Aí Volta Pra cá Pra poder Empurrar Ele pra trás Vamos acertar Essa boca Acertou O olho Beleza Então Está lá Sem expressão Mas Está certinho Olha lá Vamos fazer Uma outra brincadeira Então Que outra brincadeira A gente vai fazer Só pra terminar Esse vídeo Vamos fazer Assim Opa Eu vou Virar Num ângulo Diferente Da foto Aqui Assim Vou Levar Para o photoshop Agora Vou abrir Aqui Uma imagem De 500 Por 500 Vamos lá 1920 Por 1080 E aí Eu dou um Control V Tá lá Boa E o que O que eu vou fazer Vou pegar Aqui A minha Referência Control T A minha Referência Está aqui Control Mais Para ligar Esse camarada E aí Eu posso até Fazer uma brincadeira Aqui Tentar desenhar Um chapéuzinho Em volta Dele Só pra gente Encontrar O Santos Dumont Aqui dentro Fazer o bigodinho Eu podia ter feito O bigodinho Lá Porque aí Olha lá Aqui E o bigodinho Vem até aqui Embaixo Estou fazendo De forma Bem tosquinha O bigodinho Vem até embaixo Não Olha lá Boa Depois ele tem Uma sobrancelha Que aqui É mais grossa Aqui Ele é mais fino Depois Aqui É mais grossa Aqui É mais fino Ele tem aí Um super cílios Que deixa Ele Com o olho Mais bonito Legal E ele tem aí Um chapéu Bacana Que vem aqui Assim E vem pra cá E depois Vem aqui pra baixo Da orelha Depois vem aqui Pra cima Opa Olha lá Vem aqui Voltou Aqui Assim Acertou Aqui O cabelinho Acertou O branquinho Aqui Acho que Esse chapéu Ficou um pouco Alto Aqui O meu Acertou Aqui Só pra gente Poder ver Que a gente Chegou muito Muito próximo Nessa segunda Passagem Aí Que foi uma Passagem mais Anatômica A gente tá bem Próximo do final Quando a gente Começar a acertar Detalhes como Assimetria Detalhes mais Mais ricos Olha lá E Acho que é mais Assim Tem uma Sombrinha Do chapéu Que passa Aqui E diminui Certo Então Só deixando Num outro Ângulo Aqui Pra gente Ver o Personagem Mesmo Num outro Ângulo Então Ele tá Indo Muito Bem E o que a gente Precisa fazer Agora É Vamos voltar Lá Tá aí Vamos fazer Aqui Porque eu Podia ter Feito Aqui Antes Ele vai Ser Bem Mais rápido Eu fiz Lá Pra poder Colocar Um Chapeuzinho Aquela Coisa Toda Olha lá Então Nós estamos Muito Próximos Do nosso Modelo Que a gente Queria E Agora O que eu vou Fazer nos Próximos Passos É acertar Uns micro Detalhes Tirar A A Perfeição Total Que tem Nesse rosto Dele Anatômico Aqui Fazer Alguns Craquelados Na boca No nariz No olho E acertando As imperfeições E Colocar Uma parte Da golinha Dele Preparar Essa parte Do busto Pra mandar Para impressão 3D E aí Eu faço Um videozinho Da impressão 3D Beleza Bom Mas vamos lá A parte Anatômica Chegamos No final A gente vai Ter que fazer Cabelos E partes Gerais Mas antes Disso Eu ainda quero Pra fazer Uma terceira Passagem Que agora sim De detalhes Menores Certo Então Vamos lá